De volta com Boa Tarde Cidadão, na Banda de Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Agora vamos conversar com o Coronel Araújo, Secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Norte. Bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. É uma alegria muito grande estar com você aqui, meu amigo, meu irmão. E eu quero fazer aqui uma parte e dizer que hoje é um dia muito especial. Hoje é 20 de agosto, é dia do maçom. Dia do maçom. Não é o nosso caso, mas para quem é maçom, né? Muito bem. E aí eu gostaria que o Coronel pudesse fazer um balanço, digamos assim, de quais foram os principais pontos de ajuste e de melhoria na segurança pública ao longo desses oito meses. Porque tem um período que você começa a arrumar a casa e depois começa a deslanchar, como já se diz. É, nós temos, vamos dizer, uma alegria, uma satisfação em dizer que estamos em oito meses e estamos com a tendência de redução. Não vamos dizer que reduzimos, porque a redução ela só pode ser contabilizada depois de um período de um ano ou mais de um ano. Mas nos oito meses há uma tendência de redução da letalidade dos crimes violentos, dos crimes letrais violentos contra o humano, contra o ser humano. Por exemplo, do início do ano até agora, já se reduziu, se poupou 415 vidas, ou seja, 415 pessoas deixaram de morrer. O ideal é que, vamos dizer, que não morresse ninguém. Mas com a quantidade de crimes que existia e para a quantidade que existe hoje de letalidade, nós reduzimos em mais de 30%. E a média nacional é em torno de 20% a 23%. E o Rio Grande do Norte, nós estamos com 30% de redução. Em números reais, se não tivesse essa redução, nós estaríamos hoje em torno de 1.300 homicídios. E nós temos 800 homicídios. Que ainda é um número alto e precisa ser reduzido. Agora, Coronel Araújo, eu me recordo de uma entrevista que me concedeu o seu colega, também ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Azevedo, hoje deputado estadual. Ele disse o seguinte, nos primeiros momentos de redução da criminalidade no Rio Grande do Norte, ele disse que isso se devia à onda verde e amarelo que toma conta do país. Por isso, como que não passa de mágica, a violência teria diminuído. Qual é a sua visão a respeito? O que é que causou, de fato, essa redução da violência no Rio Grande do Norte? São vários fatores. Claro que nós não podemos dizer que houve uma melhoria do planejamento das operações policiais, das ações policiais. Além desse melhor planejamento, também houve uma maior integração, tanto das instituições que pertencem ao sistema de segurança pública do Rio Grande do Norte, como as instituições federais que estão aqui. A Polícia Federal, Policial da Era Federal, a integração com as próprias forças armadas, porque aqui nós temos uma integração com o Exército Brasileiro na parte de inteligência, é uma ligação muito forte. O Ministério Público nos apoia, através do GAECO, em todas as ações. Nós fazemos operações juntos com o Ministério Público. Há um controle maior do sistema prisional. A Secretaria de Administração Penitenciária, hoje, tem um controle melhor do sistema prisional. Os policiais estão trabalhando, apesar de todas as dificuldades de salário atrasado, que é público e notório ao Rio Grande do Norte, com dois meses de salário atrasado dos policiais, mas eles estão abenegados e comprometidos com o serviço, apresentando resultados no dia a dia, tanto policiais civis como militares, policiais militares, bombeiros e servidores do Instituto Técnico de Perícia. Então, essa soma de esforço e o apoio, apesar de todas as dificuldades que o governo tem dado, o governo do Estado, através da nossa governadora, a professora Fátima, às ações da segurança pública, todos esses fatores, nós acreditamos que contribuiu para a redução da criminalidade. Coronel Araújo, e como é que está sendo feita a articulação estratégica com o interior do Rio Grande do Norte? Sempre a gente escutava informações dizendo, ah, existem três ou quatro Rio Grandes do Norte diferentes, seja em termos de cobertura de sal, de segurança, de educação, de acesso a questões básicas ligadas ao saneamento ou mesmo a condição de renda. Então, do ponto de vista da segurança, como é que está essa cobertura do Rio Grande do Norte? Como é que está sendo essa reorganização? É, o esforço da Secretaria de Segurança Pública, com todas as instituições, é de estar presente nos 167 municípios. Mas nós sabemos que a região metropolitana, que tem a metade da população do Rio Grande do Norte, é uma zona de maior influência, que recebe maior quantidade de pessoas, tem um fluxo maior de pessoas do Rio Grande do Norte, que vem do interior para cá, de outros estados e de outros países, inclusive o fluxo turístico, e participa. Então, a região metropolitana é uma região que tem uma maior quantidade de policiais. Mas nós estamos fazendo remanejamento em locais no Rio Grande do Norte, onde não tinha nenhum policial, para pelo menos ter dois policiais em cada cidade, porque há uma deficiência muito grande, tanto dos efetivos da Polícia Militar, como da Polícia Civil, para ocupar diretamente as delegacias e as unidades de Polícia Militar, da parte de Polícia Ostensiva e de Polícia Judiciária. Nós estamos arrumando, em alguns locais, fazendo remanejamento, para apresentar esses resultados. Porque o grande diferencial do Rio Grande do Norte, no cenário do Nordeste e do Brasil, é que os estados, principalmente os estados do Nordeste e parte do Estado do Sul, incorporaram efetivos das Polícias Civis e Militares, compraram grandes equipamentos, grande quantidade de equipamentos, e no Rio Grande do Norte nós temos a cada dia as instituições encolhendo. A Polícia Civil hoje trabalha com menos de 27% do efetivo previsto. É uma deficiência muito grande. Muito grande. A Polícia Militar, em torno de 50%. O Corpo de Bombeiro é o menor Corpo de Bombeiro do Brasil. Então, a infraestrutura, os recursos humanos, o nosso, está menor do que estava o ano passado. E os resultados, os resultados que, a nível nacional, nós estamos acima da média, inclusive dos estados que fizeram grandes investimentos em incorporação de efetivos nas polícias e investimento de infraestrutura. Então, como é que tem conseguido fazer muito trabalho com pouca estrutura? Como é que é essa mágica? É uma mágica, como eu disse, é essa soma de esforços, como eu falei, o comprometimento, o envolvimento dos policiais, a benegação deles, e todos aqueles outros fatores que eu falei. Ou seja, o mérito da redução não é de uma pessoa ou de duas, é de todo. É um trabalho coletivo. É coletivo, é todos os policiais, a benegação de todos eles. É aquele que está na delegacia, é aquele que está no batalhão, é aquele que está no meio da rua, numa operação, é aquele que está num socorrimento, num salvamento, aquele perito que está trabalhando no ITEP, dando horas extras, trabalhando, fazendo aquela perícia. Então, essa soma de esforços. E outra, a confiança e a credibilidade das instituições federais que estão aqui. A própria Polícia Federal foi celebrado um convênio de cooperação com a Polícia Federal e o Sistema de Segurança Pública, para nós formarmos uma força-tarefa, incluindo policiais militares, policiais civis e policiais federais, nessa força-tarefa. Falando em força-tarefa, eu me recordo da Força Nacional. Ela ainda está presente no Rio Grande do Norte, dando apoio penitenciário? Ela está no sistema prisional. federal, foi prolongado o tempo, prorrogado o tempo deles, e eles estão lá em Mossoró, dando reforço no sistema prisional federal. Concentrado naquela região de Mossoró. De Mossoró, no Presídio Federal. Não, no Presídio Federal. No Presídio Federal. No âmbito estadual, não mais. Não, no âmbito estadual, está sobre a guarda e a custódia dos agentes penitenciários, que, como eu disse, é um dos fatores de fundamental importância no controle da criminalidade, que são eles que garantem que a polícia faça a detenção, leve à delegacia e depois o delegado encaminha o sistema prisional, o juiz condena e ele fica preso. Coronel Araújo, o que é que está sendo feito em relação a uma melhor proteção às pessoas que transitam no aeroporto, que chegam e que saem, sejam turistas ou mesmo potiguares? É, houve uma reclamação da sociedade, das pessoas que vão ao aeroporto, todos nós que vamos pegar voo lá, em determinados horários estava tendo ações contra essas pessoas. Então, nós fizemos uma reunião na Secretaria de Segurança Pública, envolvendo todos os órgãos, a Secretaria de Turismo, o próprio vice-governador trabalhou lá na reunião junto com a gente, o pessoal do município, os sindicatos, as associações de taxistas e de aplicativo foram adotadas medidas, vamos dizer, de acompanhamento de uma ação melhor da Segurança Pública. E nós estabilizamos, ou seja, controlamos as ações reais e não temos mais notícia de ações contra as pessoas que estão indo, que estão indo para o aeroporto ou que estão voltando do aeroporto, tanto turistas como pessoas aqui do Rio Grande do Norte. Eu sei que essa pergunta seria mais para o operacional, para o comando da polícia local, mas se tiver informação, por exemplo, sobre ações para inibir os assaltos a ônibus. É também, é um esforço da Polícia Militar e da Polícia Civil, na Polícia Militar para aumentar a ostensividade, realizar as blitzes e a Polícia Civil, quando acontece o delito, tabular aquele boletim de ocorrência, fazer a investigação e prender o infrator. Já aconteceu o caso onde o policial estava, inclusive, dentro do ônibus e o assaltante praticou o assalto, o policial não reagiu. Quando ele desceu do ônibus, o policial deu voo de prisão, ele reagiu contra o policial, foi ferido e foi levado ao hospital, foi medicado e depois levado à delegacia para ser autuado. Essa pessoa já tinha praticado vários assaltos entre o bairro das Quintas e do Alecrim. Coronel Araújo, nós tivemos momentos aqui no Rio Grande do Norte, onde devolveu-se dinheiro, por exemplo, para o governo federal, porque não foi executado orçamento aqui. Como é que está essa questão de projetos hoje? Está funcionando? Está havendo articulação com o governo federal? O governo federal tem sido parceiro ou não do Rio Grande do Norte? Tem. O governo federal tem sido parceiro com o Rio Grande do Norte. Existe um montante de 80 milhões disponibilizados de recursos. Todos os processos foram protocolados na plataforma Mais Brasil, que era o antigo Cicombe, que é inscrito os projetos. Não tem aquela história de depois alguém vir dizer que foi por falta de projeto. Os projetos foram protocolados, os projetos foram aprovados, os processos licitatórios já foram iniciados, alguns já foram assinados o contrato de aquisição de equipamentos e dentro em breve estaremos recebendo equipamentos para as instituições de segurança pública. Tanto esses 80 milhões, que é o convênio do governo do estado do Rio Grande do Norte com o governo federal, como as emendas parlamentares, que os parlamentares federais, senadores e deputados federais colocaram emenda parlamentar no valor de 40 milhões de reais também para a segurança pública. Todos esses processos, esses projetos estão tramitando na plataforma Brasil. Coronel Araújo, e quais seriam as metas ou algo de planejamento que possa ser tornado público aqui para os nossos telespectadores? O que é que está pretendendo fazer para melhorar a nossa segurança pública? É nós termos a continuação dessas ações, o planejamento nosso, recebemos esses equipamentos para fortalecer a infraestrutura de operações desses policiais, realização de concurso para a Polícia Civil, para os cargos de delegados, agentes e escrivães. Há uma previsão, a própria governadora, a professora Fábio Ambezerra, já anunciou isso. E nesse segundo semestre, o processo do concurso para o ano que vem iniciar. A seleção propriamente dita e a inclusão de mil novos policiais na Polícia Militar, que são os que estão na fase do concurso e no dia 2 de janeiro está prevista a incorporação deles já no curso de formação. Então, estamos esperançosos e acreditando que todo esse planejamento, ele vai ser executado. Coronel Araújo, e quanto a policiais cedidos a outros órgãos, como é que está essa contagem hoje? É, a contagem, ela, na verdade, ela está regressiva. Já se diminuiu muito a quantidade de policiais que estavam à disposição. Da mesma forma dos que estavam na atividade meio, houve um enxugamento. É tanto que há uma visibilidade maior da presença ostensiva da Polícia Militar em vários locais. Claro que o efetivo é muito reduzido, a dificuldade é muito grande, mas há um esforço muito grande. A mesma coisa da Polícia Civil. Muitos policiais que estavam em outros órgãos, inclusive na própria Secretaria, foram devolvidos para a Polícia Militar, para a Polícia Civil e para o Corpo de Bombeiros. Nós estamos trabalhando com o que é essencialmente para manter o serviço. Ok, eu quero aqui deixar meu abraço fraterno aos amigos policiais militares aqui, né, a nossa Polícia Militar, Polícia Civil, né, a turma que está todos os dias aí, 24 horas, cuidando da nossa segurança e muitas vezes não tem gente que tem coragem nem de apertar a mão e de agradecer, né. É verdade. Apesar de estarem fazendo o trabalho deles, mas quem é que tem coragem de arriscar a própria vida para defender a vida e o patrimônio dos outros? Não é qualquer um, né. Coronel Araújo, eu quero agradecer a sua presença e a sua participação aqui no nosso programa, você como Secretário de Saúde, seja sempre bem-vindo, lhe presentear com dois kits aqui, de produtos Lucena e também de produtos Sinha Maria. Tem tapioca, tem gama, tem castanha, tem de tudo aqui, viu. Eu que agradeço e vou degustar os dois. Muito obrigado. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde, Cidadão. Conto no Ligado na Banda e Natal. Vem aí o Nordeste Urgente, Luiz Almir e fique sabendo. Tudo que você assiste aqui no nosso programa, vai lá no nosso canal no YouTube e os comentários também que você vai encontrar. Seja nosso seguidor lá também, como no Instagram, arroba RobsonCidadão. Grande abraço e até amanhã.